Seis e cinquenta e um, chegando ele? Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Milton Neves, muito bom dia. Silvana Alves, o que que tem a ver Leila Pereira e o Tite? Ingratidão, eu já adianto, o que tem a ver Tite com a Leila? Envolvendo o quê? Envolvendo, estão pegando no pé dela. O Palmeiras estava quebrado. Se não fosse a Leila Pereira, o Palmeiras talvez estivesse na segunda divisão. Gente, ela salvou o Palmeiras. Tivemos presidentes ótimos antes dela, mas estava o time quebrado. Ela enfiou a bufunfa lá que ela tem muito, comprou até um avião, entendeu? Ela tem muito dinheiro. E ela é dona da Kerfisa, com o marido, esse negócio todo. Mas enfim, gente, a torcida mancha verde também muito ingrata, está enchendo o saco dela, pô. E agora eles vão ser processados pela presidente do Palmeiras. Vai ser processada a gremiação mancha verde. Tá bom? Bem feito. E agora onde entra o Tite aí? Eu falei ontem, quero repetir. Algo dito uma vez só permanece inédito. Nelson Rodrigues. O Tite, gente, ele declarou mesmo, depois da péssima Copa do Mundo, ele foi péssimo em duas Copas, ele falou que só voltaria a trabalhar em 2024. Esse ano, 2023, eu não queria nem saber. Agora o ano está acabando e ele aceitou o convite do Flamengo, um dos clubes mais importantes do Brasil, que saia do mundo. Gente, ele não poderia, como falei ontem, ele não poderia assumir o Flamengo dia 1º, dia 2, dia 3 de janeiro do ano que vem. Ele vai ter que preparar o time nessa reta de chegada aí do Campeonato Brasileiro, treinos e treinos, treinos e treinos. E depois já vai pegar o elenco afinado com ele, com o papo dele, ele tem que diminuir aquelas frescuras que ele fala de externo, não sei o quê. Entendeu? Mas a verdade é que a imprensa mete o pau nele. Cara, ele não tem direito de cuidar do nariz dele? Ele falou, realmente, eu não vou trabalhar em 2023. Mas aí o Flamengo fez uma proposta, com certeza, substanciosa para ele, né? Diria Zé Ferreira Neto, o netão. Olha, vou dizer uma coisa para você. Ele tem direito de cuidar, repito, do nariz dele. E um abraço para vocês e viva o feriado! Outro Milton, seis e cinquenta e quatro.